Como sempre mais um vídeo lindo de bonito pra vocês e eu espero que gostem porque o vídeo ficou bem legal Eu sou Rafael e hoje temos mais um episódio de Star Wars As Forças do Mal que foi bem aceito pela comunidade do desenho Porque ele foi muito bom O desenho está cada vez mais se superando e Geralt está gostando A história está ficando incrível e fazendo todo mundo se apaixonar cada vez mais Os episódios que nós vamos dar uma olhada hoje é Is Another Mystery e Marco Júnior Teve algumas coisas bem legais nesses episódios que fez eu dar muita risada Ele foi engraçado e misterioso ao mesmo tempo Ficou bem descontraído Se você apenas olhar pela parte superficial do episódio Você vai achar que os dois episódios são fillers Mas nada a ver mano, tem história por trás deles e eu vou mostrar pra vocês Tudo começou com o episódio Is Another Mystery Que começa com um clima bem tenso com a Star falando com o Tom que ela não consegue conversar com seus pais Sobre tudo isso que está acontecendo e também está se achando bem estranha com tudo isso Para quem não sacou a cena, ela está se referindo sobre o fato dela não ser uma butterfly de sangue original Com todos os acontecimentos do episódio passado Então ela está meio a lelé da cuca, sacaram? Ao mesmo tempo que isso acontecia O Marco estava tomando conta do glossarique Porque ele está agindo igual um cachorro já faz um tempo Às vezes ele tem até que ficar na coleira Mas enfim Enquanto o Marco está correndo atrás dele Ele acaba indo parar dentro da sala do Bullfrog E fica em cima de uma carta que está escrito Que era pra Star Butterfly abrir E como o Marco é um cara muito rebelde Ele leu sem dó nenhuma E por incrível que pareça Ele foi correndo pra Star Gritando que o Bullfrog tinha ido embora Tá, até aí tudo bem O Marco já estava pronto pra ir nessa aventura com a Star Só que o Tom ficou com ciúmes assim Não diria ciúmes Eu diria mais assim Carente Então se aproveitando disso Ele pediu pro Marco deixar ele ir dessa vez nessa aventura E o Marco como é um cara muito da hora Deixou sem problema nenhum Então tá Eles foram procurar o Bullfrog E não acharam por canto nenhum E quando os dois estavam lá na vila dos monstros Alguns monstros que estavam escondidos Deram um tiro neles com os negócios Que tem outro negócio dentro Que faz dormir E levaram eles para a floresta E aconteceu a cena mais legal do episódio Onde o Tom e a Star ficaram presos em sapos Mas aí apareceu o Sapo Bullfrog E na verdade O Sapo Bullfrog não tinha ido embora ainda Ele apenas estava na floresta Se preparando pra fazer isso junto com os outros monstros Então não tinha mistério nenhum no seu desaparecimento Os monstros apenas estavam indo embora Por todas as coisas que estão acontecendo em Mewne E também pelo preconceito que todos os monstros que são pobres sofrem Podemos até ver o Tom como exemplo Ele mesmo fala que ele é um monstro Porém é rico Então isso interfere em como os mirinianos olham pra ele Até mesmo deixando a Star namorar com ele Porque se fosse um monstro pobre Iria ser visto como foi visto o marido da Eclipsa Sacaram? Ele até revelou que tem um rabo Pra mostrar que é um monstro de verdade Isso foi novo Até mesmo pra Star É Agora só resta uma pergunta Pra onde o Bullfrog foi morar com os seus girinos E os outros monstros que são do bem? É Tomara que podemos ver mais disso em breve O próximo episódio foi Marco Júnior O episódio começou com o Marco e a Star indo para a Terra Pra ver os seus pais E ir em um tal de chá de bebê A Star até fala na inocência que vão fazer um chá com o bebê É porque ela não entende pessoal Ela não é da Terra né? Bom No episódio foi mostrado Que a mãe do Marco está grávida de um Marco Júnior E eu estou tentando entender O que isso pode significar pra história do desenho Porque como eles mesmos falaram Eles vão ter o Marco Porque eles estavam se sentindo sozinhos Já que o Marco tinha ido embora pra Milne Deveria fazer muito tempo que o Marco não ia pra Terra Pra ver os seus pais Porque ultimamente ele está muito ocupado Sendo o escudeiro real da Star Teve um pequeno problema que ele não sacou Era pra ele ter levado um presente pro Marco Júnior Que é o seu irmãozinho Ele tem até uma pintinha Igual a do Marco Tô até vendo quando esse moleque chegar hein Tô até vendo Então ele foi com a Star correndo Procurar um presente E eles correram para o Uau Mágica Pra achar algo que pudesse dar pro seu irmão E eles encontraram um cara Que faz uma pintura muito realista Que chega a enganar as pessoas Eu vou dar uma bela resumida desse episódio Pra não ficar muito grande beleza? Mas acabou dando merda como sempre Porque o cara que fazia as pinturas Deu um questionário pro Marco responder Pra ele conseguir fazer a pintura do jeito certo Com intensidade Porque era uma pintura mágica Tá, até aí rolou tudo de boa E o Marco não tinha visto como ficou a pintura dele E levou pra mãe dele Sem dó nenhuma Aí Ele abriu E mostrou que É Não era legal Ela deu um pulo E um grito Quando viu a pintura Fiquei até com medo De ela perder o filho dela hein Depois Depois o Marco ficou todo chateado Lá Enquanto eles estavam comendo Por não ter conseguido deixar a sua mãe feliz Quando do nada O Marco Começou a se transformar Naquela cara feio da pintura E isso tudo Porque ele mentiu Na hora de fazer o questionário Lembram? É Se ele tivesse falado a verdade Como ele era Teria ficado algo Da hora Mas Isso tudo foi culpa dele Mesmo Por ser um cara muito apressado Mas eles conseguiram Concertar tudo isso Voltando lá no pintor E fazendo o questionário Tudo de novo Mas O Marco Quase virou a própria pintura dele Todo feio e zoado Finalmente revelaram também A idade do Marco Que atualmente É de 30 anos Isso Não tinha sido revelado ainda Eram só teorias Mas foi confirmado O Marco tem sim 30 anos Eu sinto muito Pra quem é tipo Starko Mas Parece que o negócio Virou pedofilia Não é mesmo? Mas Eu nem ligo mais Pra esse negócio de chips E tô pouco Viajando pra isso Eu quero mais É saber das histórias Que o desenho Tem a me oferecer Eu estou tentando imaginar O que esse novo irmão Do Marco Vai acrescentar Pra história do desenho Tomara que fique legal Pelo que eu me lembre Eu nunca tinha visto Um desenho Onde um personagem Tinha ficado grávida E Tivesse Tipo assim Nascido normal Tem até desenhos Mas Uma série contínua História Bonita Isso eu nunca tinha visto Não É Isso é novidade Pra todo mundo Eu acho Bom meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E também Desse episódio Logo logo Vai sair teorias Sobre tudo isso Que tá acontecendo Porque tem muita coisa Escondida nesse episódio Que eu não falei Pra não estragar o clima Então Eu recomendo você Assistir o episódio Pra tirar suas conclusões Ok Até amanhã então Com mais uma aventura E Fui Tchau Tchau Tchau